Tudo bem com vocês? Eu sou a monitora Vanessa da Casa de Olímpios, da Turma D da Tarde. Hoje a atividade é calculando. Então vamos lá. 1 mais 2. Eu vou usar os palitos para fazer as contas. 1 mais 2 é igual a 3. E 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 2. Então eu vou pegar 3 palitinhos. Mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. 4 mais 2. 4 mais 2 são 6. 1 mais 3. 1 mais 3 são 4. 2 mais 3. São 5. 3 mais 3. 3 mais 3 são 6. 4 mais 3. E 4 mais 3. 4 mais 3. 4 mais 3. Então vamos pegar 5 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.